Salve, salve, seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Olha só, as redes sociais são ferramentas poderosas para você se comunicar com outras pessoas e trocar informações. No entanto, para profissionais da área de segurança privada, é muito importante ter cuidado ao se comportar nas redes sociais e como isso pode afetar a sua carreira. Então fique ligado porque o vídeo já vai começar. Me lembro que há muito tempo atrás, quando as redes sociais começaram a dominar a área de segurança privada, todos os vigilantes estavam ali com seus celulares nas mãos, começou a dar uma preocupação para mim que eu vi que uma mudança muito grande estava acontecendo ali. Muitos grupos de WhatsApp começaram a ser criados, muitos vigilantes começaram a participar desses grupos, estava aparecendo muito vídeo de vigilantes, profissionais da área de segurança privada, se comprometendo nas redes sociais. Muitas vezes confiando ali que o seu amigo ia fazer o vídeo, ia ficar só entre eles ali ou somente naquele grupinho deles ali e quando pensa que não, aquele vídeo se espalhou. Eu não sei o que, eu não sei o que, eu não sei o que eu vou ser prejudicado, mas eu não sei o que eu vou ser prejudicado, mas eu não sei o que eu vou ser prejudicado, mas eu não sei o que eu vou ser prejudicado. E prejudicando assim aquele profissional, talvez tem profissional que teve vídeo ali espalhado, ele dançando, brincando no posto de trabalho e depois disso ele foi mandado embora e talvez nem conseguiu mais voltar para a área de segurança privada. Então pensando nisso, lá atrás eu já criei o vídeo Vigilante Famosinho, porque era novidade na época, toda hora apareceu um vigilante tirando selfie, querendo mostrar a sua arma e eu falei, pô, vou fazer um vídeo para alertar os vigilantes, né, vou fazer um vídeo Vigilante Famosinho, tem muito vigilante agora querendo ser famosinho nas redes sociais. Só que o tempo passou, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, a preocupação não é mais essa, o inimigo agora é outro, né? Sabia não. Outras preocupações agora cercam o profissional na área de segurança privada, que está ali todos os dias nas redes sociais. Nós estamos todos os dias nas redes sociais, né? Hoje o celular é uma extensão do nosso corpo, ele está nas nossas mãos, no bolso, mas aonde você está, o seu celular está com você. E aí, o seu comportamento nas redes sociais, como que está sendo? Como que isso pode te prejudicar você, profissional de segurança privada, na área de segurança privada? Quais as preocupações que a gente deve ter? E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui, te alertar as preocupações que você deve ter, porque às vezes o cara pensa assim, minha vida é privada, eu faço o que eu quiser e isso aí pode acabar te prejudicando e você nem sabe, porque às vezes acontecem as coisas, a primeira coisa que o cara fala, poxa, eu nem sabia que isso poderia me prejudicar e acaba prejudicando. Eu já vi muito isso e quero compartilhar aqui com você para poder te ajudar e a nossa missão é essa, ajudar o profissional de segurança no desempenho das suas funções. Aqui nesse canal a gente só trata de assuntos relevantes para a área de segurança privada. Então aproveita, já olha aqui se você é inscrito do nosso canal, para você não perder nenhum novo vídeo que a gente vai postar aqui. Então se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Já dá um like aí, porque assim você mostra para o YouTube que esse tipo de assunto é importante, é relevante para você. E assim também você me motiva a continuar a trazer esse tipo de material relevante na área de segurança privada. Aqui não tem vídeo de dancinha, não tem vídeo de outra coisa que não seja algo que vai te agregar valor para você, profissional de segurança privada. Então olha aí se você está inscrito para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, que é muito importante você estar por dentro de tudo que é da área de segurança privada, para você estar atualizado sobre a sua área. As redes sociais é uma parte integrada agora das nossas vidas privadas. E como profissional de segurança privada, é importante entender como se comportar nas mídias sociais. Um vigilante de segurança privada, ele é responsável de proteger pessoas e patrimônios. No entanto, é importante que os vigilantes tomem medidas para garantir que a sua presença nas redes sociais não comprometa a sua segurança ou a segurança dos clientes. E não coloque em dúvida se você é ou não de confiança. Vou te dar um exemplo. Nesses 20 anos que eu trabalho na área de segurança privada, muita coisa mudou. E não são poucas histórias que eu conheço de profissionais de segurança privada que participaram de algum tipo de festa particular e acabaram perdendo os seus empregos ou sendo transferidos daquele contrato que eles gostavam de trabalhar. Tudo isso por participar de festinhas de funcionários daquela empresa e postar nas redes sociais. Numa situação parecida com essa, um vigilante que trabalhava numa empresa lá em Avilã, ele estava trabalhando no seu contrato e foi convidado para participar de uma festa. E essa festa era dos funcionários que trabalhavam na empresa em que ele prestava serviço. Ele estava nessa festa, ali ele tomou todas, ficou feliz, brincou com todo mundo ali, se descontraiu, se sentiu em casa. Só que a empresa, ela tinha uma equipe de inteligência que estava investigando aqueles funcionários que fizeram aquela festa lá e chegaram à conclusão de que a carne e a bebida que estava sendo oferecido naquela festa era um produto de furto. Funcionários furtaram a bebida e a cerveja. Essa foi a conclusão que o serviço de inteligência daquela empresa chegou. E quando eles estavam checando aquele material fornecido pelos próprios funcionários ali, através das redes sociais, eles viram quem lá? O vigilante. O vigilante estava naquela festa. O vigilante que era o responsável em fazer a revista na saída. O vigilante que era o responsável em evitar os furtos dentro daquela empresa. O vigilante que era o responsável em cobrar daqueles funcionários ali, ele estava junto com eles naquela festa. Tá, mas isso aí não quer dizer que ele estava envolvido com furto, não. Não quer dizer. Mas a empresa viu aquelas fotos, viu que ele estava junto, simplesmente fez o julgamento dela e falou, não quero mais esse vigilante aqui nesse contrato. Suma com ele daqui. O que vocês vão fazer com ele, eu não sei. Mas aqui ele nunca mais trabalha. E foi assim que esse vigilante perdeu aquele contrato num postão e ele nunca mais pôde prestar serviço naquele local. Ele não chegou a ser mandado embora da empresa. Mas olha aí o risco que ele correu por causa de aceitar um convite. Tenho certeza também que ele nem sabia que aquele ali era produto de furto. Mas por ter suas fotos espalhadas nas redes sociais junto com aquelas pessoas ali, né, colocou em dúvidas ali se ele era de confiança ou não. E assim ele perdeu aquele contrato onde ele trabalhava. E isso tem ocorrido com muitas pessoas. As pessoas estão vivendo hoje em dia, estão tendo a sua vida social, estão tendo a preocupação de, ah, eu estou na minha folga, eu faço o que eu quiser. E esquecem que eles são observados, principalmente quem está começando na área de segurança privada. Então a gente tem que ter uma grande preocupação em como nós nos expomos nas redes sociais. E como eu disse, nesses 20 anos que eu tenho de experiência na área de segurança privada, muita coisa mudou. Na minha época era comum, sempre que a empresa ia contratar novos funcionários, fazia ali uma investigação social naquele vigilante. Para ver se ele era de confiança, para ver se no seu momento de folga ele não ficava enfiado em bar, né, tendo uma vida boêmia, para evitar depois que ele chega atrasado ou deixa de trabalhar porque estava bebendo. Muitas coisas eram observadas, até mesmo as amizades dele. Que tipo de amizade que ele tinha? Quem são as pessoas do seu, né, que andam com ele? Tem alguém ali que é envolvido com crime? As empresas faziam esse tipo de investigação social, para filtrar melhor os vigilantes que iam trabalhar com ela. Isso lá atrás, né, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área de segurança privada. Hoje as empresas gastam dinheiro com investigação social? Muito poucas gastam dinheiro com investigação social. Hoje ainda faz investigação social empresa de transporte de valores. A grande maioria não faz mais. Quer dizer, elas fazem a sua investigação social, só que de outra forma. Elas não gastam mais dinheiro com isso, com uma empresa especializada em fazer investigação social. Hoje elas fazem investigação social entrando na sua rede social. É isso mesmo. Então se você gosta de ficar postando ali o seu combo de uísque, de bebida... Bebeu hoje? Não sei! Né, nada contra o que você faz na sua vida pessoal, beleza. Mas lembre-se disso, a empresa, ela vai pegar, ela tem os seus dados, no seu currículo tem o seu nome. Ela vai jogar no Instagram, vai jogar no Facebook, vai jogar em qualquer rede social e vai ver como é que é a sua vida, como você se comporta. Então se você gosta, né, de ter uma vida boêmia, ter uma vida aberta ali nas redes sociais, tudo que você faz, você gosta de mostrar, nada de errado nisso. Mas tome cuidado no que você vai postar, porque você vai ser observado por essas empresas. Se você quer entrar na área de segurança privada, leve isso sempre em consideração. Não poste qualquer coisa, uma coisa que possa te prejudicar. Por exemplo, um combo de bebida, pô, nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver bebê, não tem nada a ver. Mas se você está querendo entrar na área de segurança privada, enquanto você estiver procurando seu emprego, evita postar esse tipo de coisa, que isso aí pode contar ponto conta para você. A empresa pode entender que você gosta de ter o seu momento de farra ali, ela pode entender que lá na frente você pode chegar atrasado por causa disso. E ela vai ter outros candidatos que vai estar concorrendo com você, que tem uma vida tranquila ali, que posta foto só ele com a esposa e com os filhos. E a empresa está atrás disso aí, de pessoas que têm uma responsabilidade maior, né? Por mais que você pode pensar, ah, mas isso não quer dizer nada não. O cara pode postar a foto ali com a esposa e com os filhos e ser um mau funcionário, concordo com você. Mas, a princípio, é o que ela vai ter de informação sua, vai ser aquilo ali. E isso aí vai ajudar ela a fazer a sua própria investigação social sobre você. E você também, que gosta de expor qual o lado político que você está, a gente sabe que a gente vive num país, hoje em dia, que ele está polarizado. E eu falo de mim mesmo. Eu, nas redes sociais, ali eu quebrava o pau. Caralho, o maluco é brabo. Às vezes discutia, por mais que não valha a pena, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque, como eu disse, a gente está num país, hoje em dia, polarizado. Você mostra qual lado você está, às vezes o cara que está te contratando ali, ele é do outro lado. Você não sabe. Às vezes você é de esquerda e o cara é de direita. Às vezes você é de direita e o cara é de esquerda. Então, cara, tenta se manter neutro sobre esse tipo de coisas polarizadas de hoje em dia, né? Tenha essa consciência de que se você está concorrendo na vaga de emprego, você vai ser observado. E essas coisas, elas levam em consideração. Eu lembro que tinha uma empresa que queria me contratar até mesmo para dar aula, tá? E eu fui alertado por ela, falou, pô, pega mais leve lá, você pega muito pesado nas redes sociais. E eu coloquei em conta ali que a minha liberdade não valia a pena eu trocar a minha liberdade por nenhum tipo de emprego. Mas foi aquele momento ali que eu avaliei. O que você está avaliando hoje? O que você quer? Você quer o seu emprego? Então, cara, lembre-se isso, cara. Não vale a pena nas redes sociais você puxar um lado para você e ficar lá. Deixar lá nas redes sociais a Bangu, tranquilo, para as empresas poderem olhar e identificar quem é você. Cara, hoje, quanto mais neutro você deixar nas redes sociais, nesse momento em que você está para entrar em uma empresa de segurança, é melhor para você. Não estou falando que você não deva ter a sua opinião, o seu lado. Estou te dando dicas aqui para te ajudar nesse processo de seleção. Na hora que você estiver ali no processo seletivo para conseguir a sua vaga de emprego, isso aí vai te ajudar muito a você conseguir entrar nesse mercado. Lembrando sempre que você está sendo observado e as pessoas estão entrando na sua rede social para ver quem você é. Então, vale o alerta nesse momento de você prestar muita atenção no que você vai postar nas suas redes sociais. Bem, essas não são as únicas preocupações que nós, agentes de segurança, devemos ter nas redes sociais. Você é um agente de segurança e quando você está trabalhando, a sua casa está desguarnecida sem a sua proteção. E enquanto isso, em se tratando de redes sociais, alguns cuidados devem ser tomados por você. A primeira precaução que os vigilantes devem tomar é limitar as informações pessoais compartilhadas nas redes sociais. Isso inclui não compartilhar a sua rotina diária, como horário de trabalho e localização geográfica. Tem aquele cara que chega no trabalho, tira uma selfie, posta lá nos stories, cheguei e ainda coloca a localização de onde que é o emprego dele. E ali, se tiver alguma pessoa mal intencionada te acompanhando, ela vai ver que você está longe e a sua casa está desguarnecida. Outro cuidado que os vigilantes devem tomar é não compartilhar informações sobre o cliente ao qual você presta serviço, nem os seus funcionários. É, meu amigo, os vigilantes têm que ter muito cuidado com o que eles postam nas redes sociais. Os vigilantes também devem ter cuidado com a linguagem e o tom que usam ao se comunicarem nas redes sociais. O profissional deve evitar postagem que possa ser considerada ofensiva ou confrontadoras. Mesmo que esteja apenas ali expressando a sua opinião sobre algum tópico, isso pode te prejudicar até no seu trabalho. Alguém lá no seu serviço, lá que você trabalha, um cliente, pode não gostar daquilo que você postou e pedir ali, mesmo que covardemente, pedir a sua transferência. Então, às vezes, uma coisa que a gente faz nas redes sociais, acham, ah, eu estou aqui, é o meu horário de lazer, é a minha rede social, é minha, eu posso o que eu quiser. Pode te prejudicar lá no seu serviço. Alguém pode ficar ofendido, né? E o poder está nas mãos do cliente, chegar e falar, ó, tira esse cara daqui. Aí o supervisor vai perguntar, mas por que até ontem você estava elogiando ele? Não, tia, você pode tirar para mim, por favor? Aí o supervisor não vai discutir, né? Vai fazer o quê? Vai tirar você do contrato e você vai ficar ali viajando pensando, pô, o que eu fiz? E, às vezes, foi uma postagem que você postou, a pessoa pode ter se sentido ofendida e você trabalha lá naquele contrato e ele tirou você dali por causa da sua postagem. E, muitas vezes, você nem vai saber o porquê. Então, tem que tomar cuidado com o que você posta. Às vezes, a nossa opinião, alguém pode olhar do outro lado e não gostar. E é o que acontece que ninguém, às vezes, você está tentando ajudar, tem gente que reclama, né? Você nunca vai agradar todo mundo. Então, a gente tem que ter muita preocupação com o que a gente vai postar. Será que aquilo não vai ofender alguém, né? A pessoa não pode se sentir constrangida com essa postagem. Mesmo que eu acredito, finalmente, que aquilo colocando ali como a minha opinião, é isso mesmo que eu acredito. Para algumas pessoas, pode ser ofensivo, né? A gente está na época que as pessoas estão muito sensíveis, né? É importante lembrar que o que você posta nas redes sociais pode ser usado até mesmo contra você. Então, a gente tem que lembrar que as redes sociais, elas são públicas. Portanto, qualquer pessoa pode ter acesso àquilo que é postado nelas. A não ser que você tenha ali um Instagram privado. Mas as outras redes sociais não têm essa opção de privar para que outras pessoas que não sejam do seu ciclo de amizades possam ver. Por isso, é muito importante você tomar cuidado com as informações que ali são compartilhadas. E todo mundo sabe que não se deve ficar usando o seu celular em horário de trabalho para fazer uso das redes sociais. Ficar postando fotos do contrato que você trabalha, expondo ali funcionários, local onde você trabalha. Então, todo esse cuidado é muito importante que o profissional tenha que fazer essa separação da sua vida pessoal e a sua vida profissional. E também não ficar usando ali as redes sociais em horário de trabalho, a não ser que seja no seu horário de almoço. E aí, gostou dessas dicas? Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço. Fui, até a próxima!